Ronda o Capi! Bola 2, 8, 28 e agora! E ganhou! Sozinho a primeira moto de hoje! Quem ganhou? Quem ganhou? Abre aqui pra gente por favor! Foi o M-M-B-M-M-B Esse lote é de qual cidade produção? De qual cidade é esse lote? É aqui de Porto Velho, aqui da capital Ganhou então aí, olha o M-M-B Deve ser a abreviação do nome dele A primeira moto fica Aqui na capital então, certinho! Será que é esse? Tem o 5, tem o 8 É o 58, é o 58 E ganharam 2! Sobre todas as duas pessoas Conseguiram fechar aí As 20 dezenas ao mesmo tempo A quem pertence, de quem é Esse Rondon Capi é do Eduardo Rafael Ele é de onde? Cacoal Lá do bairro do Teixeira, parabéns Eduardo Rafael, levando 5 mil influenciais pra quase metade Da moto, metade dos 11 mil Quem também ganha? Selou no Rondon Capi Digital, um ganhador no físico E outro no digital É o Luiz Celestino Holanda Ele é de Porto Velho, do bairro Nossa Senhora das Graças Parabéns, selou Ajudou a pai e a sorte chegou O número 52 Ganhou! Aqui ganhou! Deixa eu ver aqui, me ajuda aqui produção Francisco, né? Abreviação de Francisco, Fábio ali De Porto Velho Mais uma moto ficando aqui na capital Vamos lá, mais um É o número 3 Acabou de sair do globo Número 3 E ganhou! Uma pessoa só Ô louco meu! Adorei, adorei Vamos lá Vamos aqui, ó João Paulo R. Patrício É de Porto Velho Do bairro Teixeirão 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 Vamos lá.